Bom dia a todos e a todas, eu gostaria muito de agradecer a esse convite e a essa oportunidade de estar presente em uma audiência pública sobre esse tema, já que também além de tentar colocar panoramas sobre o tema no âmbito mais internacional e nacional, eu também estou aqui para ouvir rapidamente, só para aqueles que não conhecem, que são os procedimentos especiais da ONG, que é a relatoria, que eu sou o que eu estou fazendo aqui, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é o órgão da ONU com a sempre dos países, aonde são votados todas as leis, toda a legislação internacional no campo dos direitos humanos, resolveu criar aquilo que eles chamam de procedimentos especiais para poder monitorar a implementação dos tratados e dos pactos internacionais no campo dos direitos humanos. Então, é uma maneira que o Conselho acompanhar se os países que votaram, que ratificaram esses pactos e esses tratados, se estão cumprindo ou não. Para isso, tem vários mecanismos e um deles são as leitorias. O Conselho designa uma pessoa para tratar de um direito humano específico, cria esse mandato e escolhe essa pessoa e durante o mandato deste relator, então tem um relator para a questão da verdade e da discussão, outra questão das minorias, outra questão da violência doméstica, outra questão do direito à moradia, do direito à saúde, são 49 relatores, hoje em atividade, e essa pessoa, ao ser designada, relatora, para o mandato de 3 anos, renovada uma vez só, mais de 3 anos, tem a obrigação de apresentar relatórios anuais ao Conselho, mostrando como está a situação, uma vez por ano, ao Conselho, uma vez por ano, ao Comitê encarregado dos Direitos Humanos na Assembleia de Geraldo. E, para fazer esses relatos, que são relatos que mostram a situação no mundo, o relator deve fazer missões nos países, então, vai aos países examinar, previamente analisar, respeito aos países, ao mesmo tempo, os que envolvem do meu primeiro assessor, o Guilherme Nath, que era um relator que teve o horário de setembro de 2015, fazendo uma missão fiscal, que, durante essa missão, examina e faça o que apresenta, portanto, o relatório. Para além desses relatórios específicos dos países, o relatório apresenta o relatório penal. O que eu contei por isso? Eu fui nomeada em 2008. E, desde que fui nomeada, eu comecei a receber, sistematicamente, denúncias de violação do direito ao guardia, de cidades e países que estavam se preparando para exagerar o mega-dito. Naquele momento, eu comecei a receber essas notícias de violação de Beijing, na China, preparação para a Olimpíada, da África do Sul, preparação para a Cota do Mundo, de Nova L, que estava se preparando para receber os jogos da comunidade mecânica, um grande efeito esportivo que acontece também, e aconteceu lá no ano passado. E comecei a receber essas denúncias, e, por essa razão, eu decidi preparar um relatório temático sobre o tema F20 de Direito ao Guardia e apresentar isso ao Conselho de Direitos Humanos. Eu falei, aí, eu, em 2009, apresentei no início de 2013. Mostrando um panorama, e esse panorama, o que ficou absolutamente claro nesse momento, que vários Direitos Humanos, inclusive o Direito ao Guardia, mas não apenas o Direito ao Guardia, são sistematicamente violados quando o país se prepara para exagerar um grande efeito, como é o caso dos grandes eventos esportivos. Do ponto de vista do Direito ao Guardia, que é o nosso objetivo aqui, a principal violação, se ensinar em várias cidades, em várias situações, se dá através das remoções. As pessoas que têm que abandonar, sair das suas casas, dos seus bairros, das suas comunidades, para dar lugar ou equipamentos esportivos, estágios, estruturas de almoço, ou até outras estruturas relacionadas ao próprio jogo. A impressão do aeroporto, ligação de área para o aeroporto, sistemas de corredor de ônibus e outros tipos de infraestrutura. E a questão dessas remoções que acontecem nesse âmbito, é muito importante dizer, e aí eu trago essa determinação, daquilo que está definido no âmbito dos tratados, dos pactos internacionais, dos quais o Brasil é sem tratado, é onde ficou todos esses pactos que eu estou me referindo, e, portanto, eles são juntamente na área do Brasil. O Brasil acordeu essa determinação como surdo, como legislação nacional, e dentro dessa determinação, o Direito ao Guardia é respeitado, e eu vou rapidamente dizer o que significa respeitar o Direito ao Guardia no âmbito desse tratado. E vou dizer também como devem ser feitas deslocamentos e revoluções, respeitando o Direito ao Guardia no âmbito desse tratamento fundamental, e não é de que o planeta está congelado e ninguém pode sair do lugar de onde está. E por favor, não é ativamente se hidrata. Se trata de, ao ter, ao afetar a humanidade no seu direito, como isso deve ser feito, de que forma isso deve ser feito, respeitando, do ponto de vista internacional, a legislação, já adianto que nada a justiça está sendo respeitada. e que poderia, deveria, e deveria, porque nós não acabamos o processo, haver uma mudança na forma como isso que eles têm feito, para que aquilo que está sendo planejado, que está, possa acontecer com respeito aos direitos humanos, com proteção aos direitos públicos. O Direito ao Guardia é adequado. Rapidamente, ao contrário do que temos uma espécie de senso comum, Direito ao Guardia não é o Direito de ter um teto e quatro paredes, não é isso. O conceito do Direito ao Guardia no campo dos Direitos Humanos é, e é assim que elas chamam, inclusive, não é Direito ao Guardia todo mundo tem que construir uma casa, não é isso. É o Direito ao Guardia como elemento fundamental para uma vida digna e de respeito aos demais direitos. Então, o Direito ao Guardia não é um fim, é um meio, é um meio para o Direito à Saúde, o Direito à Educação, o Direito ao Trabalho e aos Meios de Sobrevivência, e também o Direito ao Direito ao Trabalho e aos Meios de Sobrevivência, e vários, à autoridade e vários outros Direitos Humanos que também fazem parte desse modo. Então, a moradia sendo um meio através da qual esses feitos podem adorcer, ela tem sete elementos, isso, digamos, é uma simplificação didática de quais são os elementos de direito à moradia. Então, evidentemente, a estrutura da casa que proteja, a pessoa faria ou a comunidade contra o frio falam, a chupa, contra a ideia, o abrigo a muitos elementos, né? Mas também a ideia de que a conexão, a infraestrutura, os serviços, aos equipamentos presentes dentro daquela comunidade, as áreas financeiras, áreas verdes, reclaminação, as escolas, as creches, aos centros comunitários, tudo faz parte desse mesmo conceito. Por um valor que seja possível para a pessoa, a casa de papel, seja a população, seja o que for que ela tenha que pagar, que ela não tenha que comprometer os direitos humanos, como, por exemplo, o direito à alimentação e poder comer, vai ter que pagar a conta de água, a conta de luz, a conta de gás, o tanto para poder comer, né? Então, evidentemente, faz parte do direito à moradia, esse abençoamento desse valor, assim como faz parte do direito à moradia, a localização. Uma localização é mínima da pessoa, indivídua a família, até acesso aos meios de sobrevivência, ao trabalho, às oportunidades de desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, tirar um pescador da beira da água, aonde ele pesca, e outro ele coleta, e colocá-lo em cima de uma montanha, a 10 quilômetros dali, é uma grande exploração. Mesmo que essa casa em cima da montanha, seja linda, maravilhosa, e muito melhor do que a casa desse pescador, que vivia ali na beira, né? A indiscriminação e a participação. Acho que uma questão fundamental é a segurança da posse e a participação são dois elementos muito, muito importantes. Do ponto de vista do direito à moradia, ninguém pode chegar perto de uma pessoa, seja qual for o arranjo que essa pessoa tem em termos da sua condição de posse. Seja ela é uma indivídua, uma publicária, seja ela morando em uma casa cedida, seja ela morando em uma casa, numa ocupação, com mais distintas formas de liberdade, de posse. Ninguém pode chegar de um dia para o outro para essa pessoa e dizer, caiu fora. Sem que, primeiro, previamente, seja apresentada a essa comunidade, qual é o projeto, por que ela tem que sair, às vezes, ela tem que sair até para sua própria condição, por estar num estímulo contaminado, por estar numa área sujeita a armadamentos ou a expolidamentos? Isso é uma situação comum. Então, se apresenta o quê? Se apresenta a razão. Se apresenta qual é o projeto, se não há possibilidade de diminuição do risco ou eliminação do risco com a pervalência. Se apresenta quem tem que ser deslocado. Se discute com a comunidade afetada, quais são as alternativas. Se apresenta quais são as propostas de reassentamento ou de compensação financeira, por que sempre é obrigatório apresentar para todas as famílias afetadas as duas opções, a compensação financeira ou uma hipótese de reassentamento numa outra comunidade. E é a família, a comunidade que deve ajudar por uma ou outra. Sem o quê? Nem o reafetamento, nem a compensação financeira pode provar o direito a moradia. Ou seja, compensação financeira de 10 mil reais, de 20 mil reais, que não permite que aquela família tenha o direito a moradia num outro lugar. Ou seja, não permite que ela compre um lugar que seja igual ou melhor àquele e não só que a estrutura da casa, mas em termos de tudo aquilo que tem no entorno da casa e que qualifica a credibilidade independente da condição de posse. A gente tem que ver que o direito humano é outro registro de entrada nessa questão. Se isso tem que ser oferecido, uma compensação ou um reassentamento que respeite o direito a moradia, ou seja, que permita que ela saia da vida para uma situação de respeito ao direito, como é o direito de ela construir e não poder usufruir dessa condição. E essas emoções, ao fazer isso, ao estabelecer as pessoas que podem ver com o um ao outro e em conjunto com as condições afetadas, aí tem uma série de outras determinações dos condicionantes da emoção, uma vez afetada, se é uma recompensação financeira ou se é um reassentamento, há uma outra série de condicionalidades, como, por exemplo, não se pode fazer emoções no meio do semestre do sítio, impedindo as crianças de consumarem na escola, se faz uma emoção muito distante, tem um cuidado especial com os idosos, um cuidado especial com as mulheres e com as crianças, em toda a questão do direito das crianças envolvidas ali também, não se pode fazer de noite, de madrugada, debaixo de chuva, na véspera do Natal, enfim, existe uma série de respeito a como se pode fazer, como se deve fazer essas emoções para que os direitos das pessoas afetadas sejam respeitados. Tudo isso que eu disse, todas essas condicionalidades, nos dão um lado de quais tem sido, pelo menos aquilo que eu tenho recebido como relatora, as principais relações que eu tenho e testemunhado em todo o Brasil, a primeira, direito à informação, à transparência e à participação. Nenhuma cidade brasileira que será a Zé da Copa, e nem mesmo o Rio de Janeiro, o Copa e a Minha Vida, apresentam publicamente para a sociedade um plano definindo todas as comunidades que serão afetadas, quais são todas as possibilidades de aceitamento, quais são esses projetos, onde eles estão. Nem apresentou isso publicamente, não tem nenhum site, não tem nenhuma informação pública extra, e muito menos, apresentou todas as comunidades diretamente afetadas. Eu posso testemunhar que aqui no Rio de Janeiro, ainda no ano passado, começaram a ser feitas reuniões na área do recreio dos bandeirantes, em total desaforo com o que diz os seres humanos. Qualquer um que tem YouTube pode poder testemunhar situações completamente ao arregulio da lei, como, por exemplo, trator de empreiteira derrubando casa, uma pessoa, pessoa gritando, pelo amor de Deus, derruba a minha casa, com as coisas dela bem faliam de, evidentemente, não houve acordo, não houve acentrédia, não houve concordância, houve só violência e influência. Eu quero testemunhar que de lá, no ano passado, houve uma evolução positiva na cidade do Rio de Janeiro. Uma evolução positiva no começo, quando essa demonstração estava sendo feita, que era o subprefeito, no âmbito da subprefeita, em total desatouro, no momento em que isso começou a ir no âmbito da Secretaria Comissional de Acordabilização, houve uma evolução positiva no sentido de a revisão do decreto, que aumentou o valor das organizações, que estavam limitadas a um décimo, que eu não posso nem ser o valor tão absurdo que era. Esse décimo foi aumentado, através do decreto, algumas apresentações do projeto que está engendrando a revolução, começaram a ser feitos, entretanto, embora tenha havido uma evolução positiva, isso não está absolutamente equacionado e resolvido. e aproveitando esse momento dessa audiência pública, eu sei que nós estamos aqui para ouvir, acho que seria fundamental, essa da Câmara Municipal, assim como a Assembleia de Alistair, assim como a Câmara dos Deputados, com a participação da bancada do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados do Senado, estabelecer um protocolo de conduta em relação a essas emoções. Um protocolo de conduta positivo. Definir exatamente como esse procedimento deve ser feito, em conjunto com as comunidades afetadas, com as organizações que têm defendido essas comunidades afetadas, peças graves violações. Isso já aconteceu no passado, acho que é o exemplo, por exemplo, da cidade de Vancouver, quando sediou as Olimpíadas de Inverno, e que também começou, como diz o povo, arrepiando, e em função da mobilização, o que isso gerou na sociedade civil canadense, e com a participação também dos agentes políticos preocupados com isso, se estabeleceu a discussão do protocolo público aberto, em debate com a sociedade, de promoção e previsão das relações dos seres humanos, no momento da declaração, que são o governo das governos internos. Acho que isso é um exemplo do que poderia ser feito. Finalmente, eu quero chamar a atenção, já que estamos em uma audiência pública da Câmara dos Deputados, acho que isso vai ser objeto de fala de outras pessoas dessa lenda, do perigo do que é uma lei geral da própria, que cria todas as condições de excepcionalidade jurídico-institucional para poder recorrer às relações. Como a criação de um Estado Especial abre espaço para que as relações ocorrem. E sei que isso vai ser falado nessa mesa, não vou desenvolver esse tema, mas, gostaria de chamar a atenção, que a lei geral da Copa, e se tratando de ficha, é o de menos. Porque, em todas as ocasiões, a lei geral da Copa, que pelo menos é uma lei levada no Congresso, que pelo menos é possível ser debatida com a sociedade e aperfeiçoada, para isso que ela enviava o Congresso e para isso que o Congresso de outras sociedades, existem protocolos paralelos, obscuros, que a ficha envia para as cidades, para cada uma das cidades sede, para a Prefeitura e para o Governo do Estado. Para que a Prefeitura e o Governo do Estado assinem esses protocolos com exigências, condicionalidades e suspensão de direitos, estabelecendo territórios viva para muito além do que é estabelecido na própria lei geral e nada sabemos sobre esses protocolos. Nada sabemos sobre eles. Eu posso afirmar para vocês que pelo menos a cidade de Salvador já recebeu uma proposta de protocolo da ficha desse tipo. E o Governo do Estado da Bahia também. Eu estive com o Governo da Bahia. O Governo da Bahia afirmou que recebeu. Afirmou que decidiu não assinar e que não assinava, mas que achava o que a Prefeitura fará. ou fez. Eu imagino que se isso foi enviado para o Salvador, isso evidentemente foi enviado à Prefeitura da Universidade do Rio de Janeiro. Eu vou visitar o Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber aonde está esse documento, qual é o seu conteúdo e qual é a posição das Prefeituras desenvolvidas em assinal ou no nacional? Em que momento ele será público? Em que momento ele será gratuito com a sociedade? Eu concluo a minha fala para dizer que apesar da indignação em relação à maneira como a gente está feita, sabendo que já aconteceu uma evolução positiva aqui no Rio de Janeiro, já aconteceu uma evolução positiva em Porto Paraíba, como já está em baixo processo também de distribuição pública em São Paulo, que é totalmente possível nesse momento se construir um outro procedimento e se construir uma outra atitude. E que isso não só para respeitar o direito à moradia tal qual está definido nos tratados internacionais, mas eu gostaria de lembrar que na Constituição do Brasil o direito à moradia é um direito humano, desde 2002. Gostaria de lembrar que na Constituição do Brasil o direito dos parceiros é reconhecido. Eu gostaria de lembrar que na Constituição do Brasil se definiu e se desenvolveu depois toda uma legislação interconstitucional que reconhece esses direitos e que nesse momento, na hora que estamos justamente com o recurso para poder finalmente honrar esses direitos, parece que esse reconhecimento dos direitos não existe mais e ao se fazer justamente estão planejando as infraestruturas em cima das comunidades que não têm propriedade registrada em cartório, em nome das pessoas, exatamente para poder não reconhecer o direito daquela localização onde essas comunidades estão. Comunidades que falam anos numa situação de atividade, trocando o voto por urbanização, infraestrutura e até por título de reconhecimento e esses títulos de reconhecimento de repente as concessões de ritual de uso elas não valem mais. Elas simplesmente não têm nenhum valor e saem à frente porque isso é o jeito mais barato e rápido de fazer a Copa e fazer as orquestras. Eu acredito que não, eu acredito que podemos ter Copa e Olimpíada que vai nos honrar, que vai nos honrar não apenas pela beleza do espetáculo e das atendenturas e das instituições funcionando, mas sobretudo vai nos honrar com a nossa capacidade de respeitar a nossa própria Constituição e os direitos que foram adquiridos pela população brasileira com muita luta ao longo das últimas décadas. Obrigada.